Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir a katana grande de Hakshasa, qualquer coisa assim. Essa katana grande que vocês estão vendo aqui, ela vai lá na frente buscar o cara, é muito maneiro. Então pra vocês conseguirem essa katana, a gente vai vir por aqui nessa fogueira até chegar nessa que eu tô mostrando aqui. Você chegando nessa fogueira. Ah Alex, mas eu não sei chegar aí. Vocês não sabem, peça que eu coloque um vídeo na descrição como é que vocês fazem pra chegar aqui, beleza? Eu fiz vídeos mostrando como se chega em todos os locais do mapa. Então avançando mais galera, a gente vai continuar aqui em frente, vamos encontrar aqui essa danger, ok? Esse mausoléu. Então eu aqui vou mudar de arma, vocês vão enfrentar aqui na frente um boss que vai aparecer. Depois que vocês derrotarem esse boss, vocês ganham a katana que vocês estavam querendo. Tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto, até o próximo, valeu! Tchau. 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 Tchau.